E aí galerinha, aqui quem fala é o Mano Cauê E sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Épico E sim, último episódio a gente fez uma trollagem com o Mano Spock Caso você não tenha visto, vai lá ver, aqui ó, na verdade eu não sei onde tá Vai aparecer um negocinho na tela e vocês clicam e quem não viu vai ver porque essa trollagem ficou épica Ficou muito legal, muito divertida e muita gente me perguntou Cauê, por que você fez essa trollagem com o Mano Spock? Caso você não tenha visto também os últimos vídeos, você descobriu que o Spock me trollou né velho Olha o que ele tinha feito na nossa casa, ele tinha mudado todas as coisas do pretinho para essas coisas coloridas aqui, lã colorida Foi aí que a gente decidiu trollar ele no último vídeo, então vai lá ver que ficou muito divertido e ficou muito legal, beleza? Bom, começamos o episódio de hoje, estou animado, estou aqui ó, 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 ó Com vontade de fazer coisas novas aqui no Minecraft Épico E hoje eu vou precisar de ajuda de uma amiga minha, deixa eu ver se ela tá aqui até um, ela tá um, tá até verdade, até o Jess tá um É, temos que tomar cuidado com o Jess que eu também, ele já pegou Midas, então ele não deve estar tão bravo comigo ainda Eu espero Bom, o que acontece? Eu e Malenitia, deixa eu até ir na casa da Malena Ai, será que ela deve estar em casa? Deixa eu até comer aqui porque eu tô morrendo de fome Hoje pessoal a gente vai fazer uma coisa muito, muito legal Fiquem que vocês vão ver que vai ser um bagulho muito bonitinho Deixa eu subir aqui Malenitia, peraí, Malena Peraí, tem ovo aqui, caraca, a casa dela é muito grande Ai meu Deus, Judite Oi Judite, tudo bem? É, vocês sabem onde tá a Malena? É, Felipe Neto Cadê a Malena? Peraí É, 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 tudo bem É, eu Como é que eu vou falar pra Malena que eu coloquei um cara aqui dentro Ai, o cara tá pelado, meu Deus É, ai meu Deus, cadê a Malena? Malena, Malena Ai meu Deus, desculpa Malena Oxi, oxi Me perdoa, é, deixa eu descer É, pelo amor de Deus Desculpa Maleninha, eu preciso da tua ajuda Eu tava, eu tava, o que foi? Tá tudo bem, ainda bem que você tava de roupa de armadura, me perdoa, desculpa Não, eu botei agora a armadura, o que que é isso aqui? É, Malena, é, duas coisas, eu não sei quem é esse cara, é, ele tá, nossa, ele tá de cueca, cara É, peraí Malena, eu cuidei isso, peraí O que que é esse brother? Não, nada não, ele apareceu do nada aqui Por que que o brother botou roupa agora? É, é, então, é, ai meu Deus, onde eu levo esse cara? Ele tá pela de volta É, peraí Malena Volta, sai daqui Bota a roupa dentro de amanhã, eu vou te ajudar Eu vou botar um portal lá embaixo e você joga ele Tá bom É, Malena, o que aconteceu? Vai Pronto Ufa É, obrigado Malena Ele voltou? Cadê ele? Ah, ele voltou Vamos botar, ai, eu tô tirando as pedras Pronto Leva ele Vai Sai Vai Tô tentando acertar o portal, vai Pronto Pelo amor de Deus Que você invade minha casa Você traz um homem pelado pra cá Meu Deus O que que tu Tu quebrou minha casa agora Opa Oi Malena, tudo bem? Como é que você tá, minha lindona? Deus do céu Então, o que acontece? Eu vou precisar da tua ajuda É, por isso que eu vim pra cá É, desculpa trazer o homem também Porque eu não sabia que ele ia vir Na verdade, toma esses ovos aqui Que eu não quero não Porque isso só dá esse problema pra mim Que que é isso? É Olha, tem até um negócio Onde você pegou essas coisas? Pô, será que eu consigo pegar a Judite? Não Oh, respeita a Judite Ah, desculpa, desculpa Me perdoa Bom, seguinte Malena, eu preciso da tua ajuda É, o último episódio O Spock e o Jazz me trollaram E eu vi que eles tem uma coisa Que a gente pode fazer juntos Que a gente pode trollar eles também Na verdade, a gente vai conseguir Ser melhor que eles Ha, ha, ha Fala Tá, vem cá Desce comigo Eu vou descer Ah, por que toda hora que eu desço Tem que pegar ovo aqui? Eu tô bravo É porque você tá passando No ninho do meu Do meu coelhinho Que bota ovo Tá bom Desce mais? Como é que eu desce? Desce mais aqui, ó É shift Ah, pronto Ó, pessoal O que que eu quero fazer hoje? Bom, como vocês já sabem Nossa, tá chovendo pra caramba Aqui, meu Deus Eita Estamos de raio Nossa, como é que Nossa, que susto Achei que ia botar fogo aqui na vila Ha, ha Tem que tomar cuidado Mas bom, como vocês sabem O Jazz e o Spock Eles têm uma loja de cookies Ah, eu tô com medo disso aqui Ser craque, hein Será que é craque, hein? Eu não sei Como é que a gente sabe Quando é craque, hein? Calma aí Não, acho que não Quando é craque O céu O céu A tempestade é muito Muito, muito, muito forte Tá uma tempestade normal Não é craque, hein? Não é craque Com o Spock Que é o Spock Que é o Spock Com Jazz, né? Padaria e Spock Então, o que acontece? Inclusive, deixa eu ver se eles estão fornecendo Não tô nem fornecendo pão pra padaria Olha, velho A padaria tá em falência Sabemos disso Padaria falida Falida Está falindo Mas então Tem a padaria deles aqui Que eu sei que eles vendem pãozinho quentinho toda hora Tá escrito aqui E, Malena Eu quero fazer A nossa padaria Não, a nossa padaria Na verdade O nosso mercadinho Ah, o Porque a gente começou a hortinha lá É, então, Malena Começamos uma hortinha E eu nem vi como é que tá Vamos ver como é que tá Vem cá, vem cá Já tá Acresceu tudo Eu já peguei algumas coisas Cadê o que eu peguei? Eu peguei um cana de açúcar Eu peguei Ai, que bonitinho, Cacá Acresceu tudo Ó Que lindo Ó, galera Então a nossa hortinha tá saindo bem Então qual que é a ideia de hoje? Vamos construir um mercadinho Para concorrer Com a padaria do Jazz e do Spock Ô, louco Então a nossa Vai ter que ser de mais qualidade A nossa comida, hein Ah, mas com certeza, né Olha aqui, ó Tudo produto fresquinho, ó Se o cliente tiver dúvida A gente traz ele aqui na horta É verdade, velho A gente vai ter que chamar todo mundo da vila Pra participar da nossa horta Então vamos lá Malenite, a nossa horta Primeira coisa A gente vai ter que construir ela Antes de trazer Nossa matéria-prima Que é a comida Porque nós é gorda A gente tem que construir o mercadinho primeiro, né Então vamos lá Ó, pra construir o mercado Cara, mas eles são bons de construção, Malena A gente vai perder nisso, hein Ou não Ou não A gente pode tentar A gente pode surpreender, né Podemos surpreender Sempre existe essa opção Quer fazer do que? Eu vou... Ó, vou pegar... Deixa eu ver se tem alguns blocos aqui Nossa, tô cheirinho A padaria deles É uma padaria meio tradicional, né Você para pra ver aqui, ó Meio tradicional Nada demais A gente podia tentar fazer um mercadinho moderno Podemos trazer um mercadinho... Exato... Exatamente Moderno e bonito Então vamos fazer o seguinte Malena, eu vou pegar alguns blocos Pra você ficar aí Porque nós podemos tentar ganhar De bloco Tô chegando Não, a gente ganha na boniteza Será? Não Na verdade a gente vai ganhar na comida, né Porque... Também, na boniteza A gente tem que ganhar em todos os sentidos Peraí que eu tô descendo aqui, ó Vou descer a casa aqui Pra pegar alguns blocos, galera KK, quando você pensa em coisa chique Você pensa em quê? Que bloco? Quartzo Eu acho que quartzo é bonito, hein É chique Quartzo Tá, eu tenho bastante quartzo Porque eu tava duplicando Pra fazer o tempo Ah O que é? Peraí, peraí Que eu tô voltando aí, então Deixa eu só Vou pegar aqui em cima Deixa eu só pegar aqui, ó Ó, dá pra gente falar Ó, tem um azul aqui Legal também Que a gente pode usar Esse é bem bacana A gente pode deixar azul e... Azul e... É assim que faz o azul? É, é assim Não, calma aí Não, como é que faz esse azul? Tá mais perdido que segue Ah, pronto Aqui, achei Não, é que eu tava tentando ver Como é que faz o azul aqui Pronto A gente pode usar esse bloco azul Que é bonito também Ó, tô olhando aqui Quais blocos que eu tenho Que pode ser bonito também Hum, teesel, boa Teesel é interessante Mas eu não sei onde tá meu teesel também Eu perdi tudo Véi, o cara aí só perde Ô, meus itens Eu tenho que dar uma arrumada Depois aqui na minha lista Pra não ter teesel aí Não, eu sei que eu tenho Em qualquer lugar aqui Mas tem que achar Eu sei que tá aqui Eu faço um pra você Eu consigo fazer rapidinho Porque eu tenho um sistema automático Que isso, eu ouviu um barulho De explosão É você? Rapaz, não fui, eu não fiz nada não Ah não, véi Fala que não foi aqui Fala que não foi aqui Fala que não foi aqui Pelo amor de Deus Calma Eu ouvi um barulho aqui Não, não fui eu não Deixa eu ir aqui Que medo Você quer um teesel de diamante? Quero um teesel de diamante Pode ser, tanto faz Aqui ó Deixa eu subir aqui Bom, pessoal A gente vai fazer o seguinte A gente vai começar a construir Quando a gente terminar Não, terminar não Quando a gente estiver perto né Porque ainda vai demorar um pouquinho A gente volta Bora lá Nossa, eu tô preocupada com essa tempestade Será que é craque? É, pode ser craque Se for craque eu também volto Bom pessoal Voltamos aqui Já fizemos mais ou menos Como é que vai ficar Ela tá um pouco moderna Mas está linda Vocês vão ver como é que ficou Eu estou gostando Eu estou gostando O nosso querido mercadinho Ó, três Lembrando que ó Antes de eu mostrar Já deixa aquele gostei Vamos metralhar esse vídeo de gostei Vamos tentar chegar A 15 mil gosteis No primeiro dia Metralha, galera Metralha Que a gente consegue E se tiver muito gosteis Vai ter mais um vídeo especial No próximo episódio Que a gente vai fazer uma coisa Muito épica Então, deixa o gostei aí embaixo E se inscreve no canal Tem que representar Tem que representar, hein Malena Então bora lá Bora Bora Vamos lá Três, dois, um Sejam bem-vindos Ao começo Do nosso Mercadinho Aê Ó, mas vai lembrar Que ainda estamos em construção Está em construção Mas já está lindo, cara Olha isso Eu tenho um negócio Do carpenter Ainda está com uma na minha mão Eu tirei as coisas que estavam na minha mão Para não ficar atrapalhando Na hora do vídeo Mas pessoal Qual que é a ideia? Vou mostrar Imagina que Vem aqui alguém E queira comprar Vai olhar Nossa, mas O que tem a ver? Não tem comida nenhuma Calma Ainda você vai ver O que a gente vai construir A gente vai estar pensando Construir talvez um hambúrguer gigante Aqui do lado Mas isso é só Só se ficar legal Talvez também Mas a ideia Aê Malenita Qual que é a nossa ideia? Bem modernoso Qual que é a sua ideia? Mano, está muito bonito Está bonitasse Eu falei para você que ia ficar bonita Está muito bonito, mano Ó, Malena O que a gente pode fazer? Aqui a gente tem que colocar Caixa registradora É, não, não Eu tinha uma ideia também Deixa eu ver se está aqui Na minha mão Bom, Malena A gente vai ter que fazer As coisas aqui no The Craft Com essa mesinha Isso Tem que colocar Calma aí Eu trouxe a tinta também A argila Ó, qual que é a ideia? Na verdade está lá em cima Tem que pegar Eu acho que Deixa eu ver se eu tenho aqui Não, não tenho aqui Eu tenho Ih, eu tenho Não, não tem argila Calma aí Eu vou pegar lá em cima Ó, o que pode ser feito Depois, Malena Me dá um pouco do bloco aqui Eu gastei tudo Do meu do carpet Aqui o bloco A lã cinza Porque qual que é a ideia? Pessoal Como a nossa A lã azul É, a lã azul É, na verdade é cinza Ixi, pera aí É ciano Nossa, cinza Nossa, eu já estava falando Calma aí, você está cego Eu estou cego Não, cinza não Cinza Qual que é a ideia, Malena A gente pode colocar uns hambúrgueres aqui Ó, na porta Para a galera vir E querer comer, né Tipo, sabe uma demonstração grátis? Amostra grátis Cheguei Podemos fazer É uma boa, é uma boa Então, aí Estou colocando tinta Aí Porque eu tinha pouca tinta Eu já usei tudo lá em casa Malena, como a gente vai ter Só coisa Só coisa natural Já vou pegar aqui, ó Hum Já estou pegando aqui, ó Você vai ver Tô louco Você vai ver que aqui, ó Mano, ficou muito bonitinho Ficou lindo Eu estou orgulhoso da gente Ó, podemos colocar aqui, ó O que você acha? Colocar na porta ou não? Ou é melhor botar lá dentro? Acho melhor botar lá dentro, né? Ah, pode ser Aqui na porta a gente pode colocar Tipo isso aqui, ó Vem cá Ó Ah, ó Boa Negocinho tipo Acabei de trazer Direto da roça É Errei Ó, Maleni A gente precisa só fazer agora Uma bancada Vamos pegar uma bancada No DecoCraft também Porque aí a gente pode Ó, tem umas bancadinhas Aquele é bonitinho Será que tem caixa registradora aqui? Ah, eu acho que tem Ó, saleiro de pimenta Seria o ideal, hein, Cacá? Deixa eu ver Não, não Isso daqui não Precisa de uma bancada Ai, não tem bancada? Ah Ó, aqui achei Armário Pronto, achei armário Nossa, tem até baleiro, Cacá Dá pra gente botar uns baleiros aí dentro Vai ficar bonito demais? Vai ficar lindo, você vai ver Tá, eu tô fazendo aqui Eita Ah não, foi Foi e fiz dois Cuidado aí com essa bancada, hein Senão vai ficar com cara de cozinha A ideia é mais ou menos isso, né, Mal? Ou não? Mãe Tô tentando ver Tô pegando aqui tudo Que eu achar que é legal Mano, queria muito uma caixa registradora Vê se tem aí Tateada Não achei Eu procurei por Casher já E não foi Não tem problema Não tem problema A gente se vira Tudo bem Peguei aqui Tá Beleza Agora, ó Ih, mano A gente tem que trazer mais pra cá Deixa eu ver Isso aqui é armarinho, ó Ó, Madenita Tá, achei um negócio muito importante Muito importante? Um negócio muito, muito, muito importante pra gente Vem aqui Você que vai colocar Eu tô tentando Eu tô tentando Eu tô tentando arrumar uns lugares aqui pra ver se Ó Não É, tá bem feio Aqui é a bancada do dono? É, então Eu tô tentando ver qual que são os mais legais Pra eu tentar ver como é que encaixa, ó Eu tô vendo Eu gostei da combinação que você fez com esses dois aqui, ó Calma Eu vou colocar todos aí que você vê, ó Ó, tem até pia Pra gente lavar os copos Tá, o que você quer, Madenita? Fala Eu acho que a ideia é ter... Ó, mano Bota isso aqui lá fora Ah É a plaquinha do estabelecimento Bota aqui no meio Nem que seja aqui no meio, ó Ih, eu botei Não, não Peraí Aê, ó Que isso não, peraí Peraí, peraí Deixa eu... Peraí Não, vamos ver um lugar Que ela fique melhor Ó, peraí, Malena Acho que eu achei Aí, ó Aê, moleque Boa Essa daí é tipo Da fazenda Eu não achei nenhum aqui Que seja tipo de mercado Tô tentando ver Esse aí era o que tava falando Tipo de fazendeiro Tá muito superior aqui o nosso negócio Tá muito mais bonito o nosso mercadinho Bom pessoal, acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou terminar aqui, porque vai ter a volta aqui E a gente vai ter que falar do Moral dos Esquitos também Que eu vou colocar um maninho hoje Então, espere aí que a gente vai terminar E vai ser lindo, vocês vão ver Bom galera, voltamos aqui E terminamos O nosso mercadinho, Malenitia O que você acha? Estou muito feliz, muito animada, eu achei que ficou lindo Ficou lindo, lindo, maravilhoso Só que antes de... Tô muito orgulhosa da gente, Cacá Muito orgulhosa, tô muito orgulhosa da gente É sério, eu fiquei muito orgulhoso Porque vocês sabem que o Jazz é bom de construção Vocês sabem que o Spock é bom de construção Mas, nasceu uma lenda aqui hoje Esquita Malena e Baixa Memória Os dois construtores Ficou bom, vocês vão ver que ficou da hora Vocês vão curtir pra caramba Só que antes de mostrar como ficou Pera aí, pera aí Malena Deixa eu tacar aqui Pera aí, pera aí Deixa eu tacar isso aqui Pegar aqui É, acaba Pra conseguir voar, né É, eu vou virando assim, ó Porque eu tenho que colocar os maninhos que vão participar do Moral dos Inscritos Então, você que quer participar do Moral, né Você que quer aparecer aqui no vídeo do Cacá e da Mamá Na verdade, só do Cacá, né Pera aí, deixa eu só pegar aqui Ih, eu não sei onde... Nossa, eu não sei onde tá Meu... Ih, eu vou ter que fazer aqui Só eu perdi na própria casa Não, eu perdi minha placa Minha placa de... Pra colocar os maninhos Tem que fazer mais, ó Pera aí, você tem... Ih, aqui não Não, a moldura tá aqui Deixa eu guardar esses itens aqui Que a gente já usou tudo isso Ahn... Eu nunca acho a porta da tua casa Achei Tá, desce aí, desce aí Eu tô tentando achar agora Você tem a placa? Você tem placa? Pretinho Você tem placa, Malena Senão eu vou ter que fazer Ih, eu vou ter que fazer, Brasil Não tenho, Cacá Vou ficar te devendo Calma aí que eu vou ter que fazer, então Ai, acabou todas Não acredito Eu tinha feito um monte Não Deve tá por aqui Meu amor de Deus Você tem madeira? Calma aí Não, não, eu tenho madeira aqui Eu vou lá pegar em casa Calma aí, velho Eu tenho tudo, mas não tenho nada mesmo Tem, Malena Ficou triste Meu amor de Deus Não, Malena, confia Não, não, Malena Já fez, já? Já fiz, né, minha lindona Ah, mano Tava indo pegar pra você Ó o pretinho Oi, pretinho Cadê? Cadê a? Cadê a branquinha? A branquinha tá aqui Oi, branquinha Tá lindona? Tá vendo o horário aí pra acordar o TT? Mas, bom, pessoal Vamos lá Seguinte Muita gente me pergunta como é que faz pra participar Pra você participar, você tem que estar inscrito no canal E você tem que comentar uma coisa bem bacana nos vídeos, né? Você tem que comentar alguma coisa que vem do coração Sabe aquele negócio que vem do coração? Comente aí embaixo Que você pode ser escolhido para participar aqui do Moral Então, vamos lá Bom, hoje Deixa eu ver só a galera que tá aqui, ó Nossa, tem muita gente Meu Deus, Malena Olha isso, cara Tem muita gente aqui Meu Deus O pretinho pra ela ir junto comigo Ó, vamos lá Hoje, o nome da mania vai se chamar Deixa eu colocar aqui na tela, ó O nome da mania se chama Stephanie Oliveira E ela mandou o seguinte Se eu não me engano, é uma rima E ela mandou assim Estou aqui nos comentários para falar do Cauê O menino talentoso Você tem que conhecer Porque você tem que conhecer Ela escreveu errado, né, mania? Olha quem tá corrigindo a mania, né, véi? O Cauê Obrigado, mania Ela mandou assim Ele é um youtuber muito divertido Que assiste os seus vídeos Nunca fica deprimido Olha, que bonitinho E ela falou assim Gosto muito do Baixa Do Jazz E do TT Se também gosta deles Dêem o like Pra ele ver Ha, ha, ha Que dólar Mandou bem, mandou bem Obrigado, mania Ela pediu o que? Espero que você tenha gostado da rima Mania, eu gostei pra caramba Muito obrigado, Stephanie Minha linda Por ter mandado Stephanie Oliveira Vamos colocar aqui Só que, Malena Não tem mais lugar, hein Eu vou ter que quebrar aqui, ó Quebrei, pronto Agora, agora tá tudo certo Junto com o pretinho e a branquinha Deixa eu botar o nome da mania Muito obrigado, mania Por ter participado Stephanie, minha linda Deixa eu botar aí É Stephanie com PH Olha que bonito Stephanie com PH PH, N, E Fique Fique no uso, foi Stephanie Oliveira Pronto Vê se tá certinho Certinho Como esquilo Aqui, ó Pronto, lindona Já está no nosso Mural dos inscritos E seja bem-vinda A essa família Lembrando que a gente vai fazer muito mais Então se inscreve E deixa aquele comentário Bacanudo Então chega de enrolação Vamos para o nosso querido mercado, né Eu tô animado Quero mostrar Calma aí, calma aí Deixa eu tirar o... Aí, pronto Tava com o pretinho junto comigo Quase que eu trago o pretinho pra fazer Galera, tô chegando lá Pode, eu vou ficar com a cabeça abaixo Cacá, tô animada Cacá, tô bem animada Galera, sejam bem-vindos Pera aí, deixa... Aqui A gente tem que dar um nome É verdade Galera, bota nos comentários Eu não tenho um nome bom Você é bom de nome? Eu não sou bom de nome Eu sou ruim de dar nome também Galera, então bota nos comentários Um nome que você ache legal Para esse mercado E a gente vai escolher um aí Beleza, vai 3, 2, 1 Sejam bem-vindos Ao nosso mercadinho Tadá 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 Ó, galera Só pra mostrar, Malena Faz o tour aí Pode fazer Bom, bom, bom Aqui a gente tem essa bela estrada, né Pra manter o padrão do resto da vila, né E aqui a gente já começa Mostrando pra vocês Que aqui é um produto de qualidade E de ostentação, né A gente tem aqui Várias coisas fresquinhas e tal, né E aqui a carroça que a gente traz as nossas coisas Tudo nas costas Isso, isso Aqui tem mais produtos de qualidade Tem até um feno aqui, ó Muito produtos de qualidade Dá pra pular nele O feno é só artístico Artístico Não tem muita coisa nele, não Aqui é a nossa plaquinha, né Que está muito bonita Olha, cara Está bonita A gente não sabe pra quem ela está aí Mas ela está aí, né Agora, bem-vindos ao nosso berrado Olha, o nosso mercadinho Aqui é a tecnologia no último A gente tem até um PC Ó, então aqui vai ser onde a galera vai entrar E poder comprar Lembre-se que esses itens Estão aqui na frente São degustação Então a galera pode comer Um cookie Pode comer um queijinho E pode comer uma cenourinha Faz bem pros olhos, né Exatamente Você sabe que cenoura Faz bem pros olhos, né, Malena Você sabe, né Cenoura faz bem Faz? O que? Ah, não Você já viu Você já viu o pretinho Tá ruim de olho? Não tá, né, velho Preto tá bem de olho Então come cenoura que faz bem Eu também não falei porquinho No Minecraft Também tem olho ruim Você tá vendo? Então, Midas também não tá mal Então Exatamente Aqui tem até o PC da Malena Que a gente pode computar as coisas Que a galera comprar Então aqui, ó A gente vai escrever Exatamente E aqui é caso alguma pessoa Quiser pegar aqui Por exemplo, eu quero pegar Melancia Aí a pessoa vem aqui E pega a melancia Não, peguei toda a melancia Aí depois, se quiser devolver É sucesso Ah, beleza E aqui tem um extrato de tomate Pra poder fazer Fazer macarrão Eu ainda vou Galera Essa parte aqui Eu ainda vou Colocar todos os nossos produtos Então, o que acontece Ainda a gente não tá com a produção completa Aqui só fizemos a vendinha O mercadinho E mais pra frente A gente vai fazer Na verdade, a Malena vai fazer O jeito da gente transportar A nossa querida comida Pra lá E o estoque, né, cara? É, o estoque é esse Que tá aqui A gente tem que transportar pra lá Mas, bom, pessoal Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram Esse mercadinho Deixa aquele gostei Pra ajudar na divulgação Conheça o canal da Malena Que é um canal muito bacana Vocês não vão se arrepender Prometo E acompanha os outros vídeos Do canal Que está aparecendo aí na tela Só clicar E é nóis Vejo vocês até o próximo vídeo Fiquem com Deus Até amanhã E tchau Fala, família Fala Fica com Deus E tchau E tchau E tchau E tchau Obrigado.